Muito bom dia para todas e para todos. Sobre a proteção de Deus, declaro, ver, parceria com a Fundação Getúlio Vargas, Ciclo de Debates, Democracia em Foco. Aqui ao meu lado já se encontra a responsável por este projeto, aqui na Lege, Jaqueline Julini. E também Thaís Blanc, que é a coordenadora do projeto, exatamente pela Fundação Getúlio Vargas. E também ao meu lado, Maria Lúcia Gautiero Horda Jardim, superintendente da Curatoria do Palácio Tiradense. Bom, nós vamos, a primeira coisa é solicitar que se coloque em posição de respeito para acompanharmos o hino nacional. e a última coisa é Now. Tinta, 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 Música 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 Bom, primeiro é saudar a presença de vocês. Na inauguração deste seminário, Democracia em Foco, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, no entender a importância desta Casa Legislativa, que tem como função principal fiscalizar as ações do Executivo, de fazer todo um trabalho de elaboração de leis, de projetos, de legislações, há o entendimento de que também não deve ficar só nisto daí. Quer dizer, então a gente tem que dar mais vida, e dar mais vida significa a promoção de atividades que vão ao encontro da necessidade e desejo de todo um povo que pelo menos esta Casa representa. Este ano é um ano que é importante para as nossas vidas ao, por exemplo, querer passear um pouco pela história deste nosso país. Este ano comemora 200 anos de independência do Brasil, onde realmente houve uma mudança em termos de regime político. Quer dizer, a monarquia passou para a república. Este ano, por exemplo, se comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi uma atividade, um evento realizado na cidade de São Paulo, no meio de fevereiro, que promoveu, estimulou, digamos, uma ruptura em relação às artes, em relação à literatura, em relação à poesia, em relação à prosa, em relação às artes plásticas, em relação à música. Ou seja, esta Semana de Arte Moderna trouxe para os fazedores de artes do nosso Brasil aquilo que nós consideramos, quer dizer, a brasilidade. Quer dizer, as coisas começarem a serem criadas. A cultura, ela existir, mas existir refletindo exatamente as nossas vidas, refletindo a nossa realidade. Então, por exemplo, o seminário proposto pela Assembleia Legislativa, em parceria com a Fundação José Filho Vargas, o objetivo é, pelo menos, a gente começar um diálogo entre nós, assim, sobre o que está acontecendo no nosso entorno, nas nossas vidas. Quer dizer, o que a gente conhece do nosso passado, da nossa ancestralidade? O que nós queremos, o que nós desejamos e o que nós pensamos para o futuro? Principalmente o futuro dessas gerações. Estou vendo que aqui já é uma coisa que me deixa muito entusiasmado, é a presença da juventude aqui neste seminário. Entendeu? Porque, hoje, a juventude, dela é roubada, o termo é esse mesmo, dela é roubada as possibilidades, dela ser o verdadeiro protagonista da nossa história daqui para frente. ontem, por exemplo, eu tenho um filho que é professor de universidade, ontem ele falava para mim do absurdo do fechamento de 24 cursos de pós-graduação no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o que significa a eliminação de 24 cursos de pós-graduação para a juventude? Quer dizer, retirar dessa juventude as possibilidades de crescimento através de conhecer a verdade, de conhecer a verdade que eu digo, as coisas que eu estou vendo. Nós estamos assistindo neste país, quer dizer, coisas que a gente nunca pensou, eu nunca pensei. E aqui, provavelmente, eu devo ser o que tem mais tempo de vida. Eu tenho o 8.1 turbinado. Então, quer dizer, quando eu, às vezes, eu falo, quando eu terminei meu curso, eu já estava trabalhando numa empresa. Aliás, no terceiro, quarto ano do curso, as empresas já estavam dentro da universidade para levar você para a empresa como estagiário. Mas qual era o objetivo dela? Era exatamente para, quando você terminar o curso, ter aquela pessoa já treinada com habilidades, capacidade de desenvolver habilidades e do interesse exatamente da empresa. Quer dizer, hoje, o jovem está terminando um curso na universidade sem nenhuma perspectiva de exercer a profissão que, até aquele momento, ele se preparou. O que é isso? Tem alguma coisa de errado nisso daí. Então, eu acho que, quando vem assim, democracia em foco, democracia significa, antes de nada mais, nada menos, participação efetiva. Então, é a participação de vocês. Isso daqui vai ser diálogo. Isso daqui, eu estou falando, mas daqui a pouco eu termino de falar. Aí fala Maria Lucia, fala Thaís, fala Jaqueline. Mas depois nós queremos ouvir vocês, porque nós queremos dialogar. Não vai pensar que a gente sabe de tudo. Não é bem verdade. Até a gente tem, aí eu, pelo menos, sempre falo sobre a minha geração, o legado que a gente está deixando aí não é dos melhores. Para, não estão, infelizmente. Se a gente anda nessa cidade do Rio de Janeiro, é complicado. Quem viveu aqui cinco anos atrás e hoje chega aqui no Rio de Janeiro, a pessoa fica, toma um susto. Quer dizer, a quantidade de lojas fechadas, a quantidade de apartamentos fechados, a quantidade de gente morando na rua, a quantidade de desespero das pessoas dentro dos hospitais, exatamente por conta de uma depressão que está acometendo toda uma parcela expressiva. Será que nós vamos ficar parados sem, pelo menos, pensar nisso daí? Ou ficar só se lamentando? Não. Então, o objetivo deste curso é isso, é fazer com que a gente comece a visualizar as coisas que... as nossas coisas e as coisas que existem nas nossas vidas, as coisas que existem no entorno das nossas vidas. E isso daí eu estou falando porque, da forma como está, não pode continuar. Tem que mudar. Agora, a mudança, responsáveis, cada um de nós, cada um de nós que estamos aqui. não vai pensar que tem aí alguém caindo lá de cima para vir aqui e resolver os problemas. Cada um de nós somos responsáveis exatamente pelo destino de nossa vida. Então, se nós queremos paz, se nós queremos tranquilidade, se nós queremos saúde, se nós queremos trabalho, se nós queremos renda para as pessoas, se nós queremos qualidade de vida, se nós queremos preservar a nossa natureza, se nós queremos tudo isso, somos nós responsáveis por isto vir a existir. para existir. Então, é aquele procedimento adotado de ver e buscar entender a nossa realidade e com a visão crítica, crítica que eu digo no bom sentido, aquela crítica onde você começa a descobrir alternativas, o poder da juventude de criar, o poder da juventude de acumular conhecimento. As tecnologias estão aí, mas o que nós queremos é que essas tecnologias venham, elas existam exatamente para melhorar a nossa qualidade de vida. É isso daí. Se não for isso daí, realmente não tem sentido ficar aí elogiando, aplaudindo as novas tecnologias. Não. Eu vou aplaudir as tecnologias quando eu senti que, de fato, ela está sendo colocada em prática para melhorar, e a gente está vendo os resultados, a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mostrar uma perspectiva de futuro exatamente para essa juventude. Então, este é o recado que, pelo menos, este curso, Democracia em Foco, que é promovido pelo projeto Casa da Democracia, a contribuição que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro está dando no sentido de avançar e, quem sabe, começar a entender, compreender e fazer parte das mudanças, das transformações que são exigidas pela sociedade como um todo. Então, é isso daí o objetivo deste curso. Então, vocês sejam bem-vindos, eu quero que vocês aproveitem o máximo possível e eu vou estar, inclusive, aqui com vocês na medida que eu posso, porque, por exemplo, daqui na parte da tarde já tem sessão legislativa, então eu já não posso estar aqui, mas sempre que eu puder eu vou estar aqui com vocês, acompanhando vocês, porque eu sei que, no final, o resultado vai ser positivo, um resultado que vai engrandecer cada um destes que participou aqui ao sair daqui, considerando-se e sentindo-se como um verdadeiro cidadão. Eu sou cidadão, eu sou cidadã, então eu quero que haja tudo de bom para a minha cidadania. Sejam bem-vindos. agora eu vou passar a palavra exatamente para Maria Lúcia e vamos ouvir sua intervenção. Bom dia a todos. Saúdo com grande alegria, que já nos brindou com essa bela introdução aqui do seminário, na realidade, com a palestra, não é, gente? o querido deputado Elemar Coelho, uma pessoa ímpar nessa casa, uma pessoa que tem uma trajetória que a gente não precisa nem falar, porque todos conhecem a sua luta, em especial pela democracia. Então, muito nos orgulhou que fosse indicado pela presidência da casa para conduzir e abrir os trabalhos aqui o deputado Elemar. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada mesmo. Saúde em nome da Jaqueline e da Thais, que compõe a mesa, todos os participantes da FGV que estão ajudando na construção desse projeto. Não posso deixar de nominar aqui o professor Frankl Coelho, que não está aqui porque está com Covid. E é uma pessoa que ajudou a construir todo esse conceito que depois até vou falar aqui. Agradeço toda a minha equipe aqui presente, em nome da Gabriela. Saúdo a todos da Curadoria, da Subdiretoria de Cultura e dizer que é um prazer participar desse momento. Como bem disse o deputado, viver a democracia nesse momento é muito importante. E eu tenho muita confiança que esse trabalho que a gente está fazendo vai nos levar a muitas reflexões que são importantes nesse momento e muito importantes para a construção da Casa da Democracia. eu vou fazer questão aqui de ler o que o presidente da Casa na época que nos chamou para conversar sobre o projeto. Eu falei, mas o que o senhor pensa? O que o senhor acha que é uma Casa da Democracia? Então, eu vou ler as palavras dele porque eu até gravei essas palavras e ela faz parte do projeto da Casa da Democracia. Vou fazer um parêntese aqui. Esse projeto está sendo construído com essa base de pesquisa da FGV e com a UF. A UF vai colocar de pé esse projeto dentro do Palácio. Então, é uma parceria que eu acho boa, saudável e que eu acredito. A gente tem uma luta contra o tempo, mas nós vamos vencer com a ajuda de todos que estão aqui. E que, então, foi a fala dele quando se falou em o que seria a Casa da Democracia? Ele disse, Nosso compromisso é promover o acesso da população às principais fontes de conhecimento guardadas na memória nacional que fazem parte dos ideais da construção da nossa democracia. Nesse contexto, o Palácio de Cidadentes desempenhou um papel relevante na construção de um Brasil politicamente independente e sustentável. Quando a gente olha aquele prédio, aquela preciosidade que é aquele palácio, e a gente vê que o que está lá em Brasília saiu daqui. Então, a gente tem um longo caminho a ser construído e a ser percorrido. E nessas conversas, nesses diálogos todos, o professor Frank desenvolveu um conceito que é em cima desse conceito que nós estamos trabalhando junto com a FGV, junto com a UF e vamos nesse caminhar do projeto. Seria o seguinte, é o resgate da memória institucional, cultural e política do Palácio de Cidadentes. com o olhar para o passado, pisando no presente, mas que possamos ter esperança no futuro. Isso é fundamental. A gente não pode perder a esperança, gente, porque a gente só muda, a gente só vai agir, vamos ser movidos por uma esperança. Então, a gente tem que caminhar buscando essa esperança. E a gente, então, não vai ter lá um espaço frio de objetos inanimados, mas como protagonista de um caminho ativo e sempre pulsante da democracia, consolidando como um equipamento cultural da cidade do Rio, do estado do Rio e, quiçá, do Brasil, porque nós ali recebemos visitantes do Brasil inteiro e do exterior também. Então, a gente quer contar uma história da nossa república, da nossa democracia para essas pessoas. e nós vamos contar isso com muita clareza, com muito amor, mas também com muita lucidez, porque a gente não pode perder o que a gente passou. O passado tem que estar sempre pulsando para que a gente consiga ver que futuro a gente quer ter. Então, a Casa Democracia, nós vamos estar trabalhando com tecnologias imersivas, interativas, os espaços históricos que nós temos lá, a cadeia velha, a prisão de Tiradentes, a aprovação da Lei Áurea, esse ano foi o lançamento, tem anos o lançamento da Pedra Fundamental, as constituições que ali passaram. Nós tivemos ali constituição de 34, o Estado Novo, de 37 a 45, as tensões de uma democracia de massa de 45 a 64, de 64 a 85, a ditadura e a resistência democrática, de 85, a reconstrução e a consolidação da democracia. Acho que todos que estão aqui têm aquela imagem do deputado Ulisses Guimarães segurando essa constituição cidadã. Acho que é uma coisa que toca todo mundo. Isso é uma coisa muito forte. A gente vai trabalhar com toda a parte das estátuas, aquela biblioteca belíssima, a Patrícia está aqui com a Rosa, que tem um cuidado, aquilo é um primor. Então, a gente pensa até em avançar em coisas lá, não é, Patrícia? De ter oficina de restauro de papel, a gente tem muitos sonhos para aquele projeto, para o palácio. E a gente tem uma articulação institucional para isso. Na realidade, é a coordenação da LERJ, como curadora, estou nisso aí, mas a gente faz um recorte de construção, porque a gente está dialogando com muitos órgãos. Estamos dialogando com o arquivo da cidade, com a própria biblioteca, com o Museu da Imagem do Som, estamos dialogando já com o Moreira Salles. Então, nós temos aqui, com o Museu Nacional, nós temos um celeiro de conhecimento também que vai nos ajudar em colocar esse projeto de pé. Então, eu estou muito feliz, tá, Thais? Desde o primeiro dia que a gente conversou lá na FGV com essa possibilidade desse trabalho de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. A gente tem, todos aqui, têm plena consciência da qualidade do que vocês fazem. Eu estou, assim, muito encantada com a convivência, mesmo, às vezes, online que a gente tem. por causa de tantos motivos aí. Mas isso me traz uma alegria de saber que a gente vai ter um projeto lindo. E agora, o deputado falou uma coisa muito importante, deputado. É com a construção, é com a discussão, é com esse público que está aqui. E ver os jovens também me emociona, porque eu sei que o ímpeto da juventude nos leva à mudança, nos leva a reflexões que, às vezes, a gente, no correr da vida, está passando despercebido. Eu adoro trabalhar com jovens. Eu tenho uma equipe de jovens aqui que fico encantada de ver a equipe aqui, de ver pessoas que estão buscando um caminho, o saber, o conhecimento, porque o que nos faz diferente, gente, é o conhecimento, é o saber, é a cultura. Então, lutar por isso é o que me move na vida. Então, quando eu fui convidada pelo presidente para a gente fazer esse trabalho aqui, da recuperação do palácio, e para ver como a gente poderia fazer a Casa da Democracia, eu fiquei, sim, muito feliz. É um desafio muito grande para mim também. Eu estou me dedicando 24 horas nos sete dias da semana, mas tem uma equipe bacana que me ajuda e a gente, se Deus quiser, vai ter o orgulho de entregar um belo projeto para a cidade do Rio de Janeiro, para o Brasil, e é com vocês, Júlio. Muito obrigada. Obrigado, Maria Lúcia. Uma das coisas que é importante, Maria Lúcia e o Daí e o Gatilino é ressaltar a ideia tida pelo presidente desta Casa de começar a balançar as coisas no bom sentido. O deputado André Siciliano, ele vem aberto, por exemplo, lá do momento também está sendo realizado um seminário aqui discutindo só a questão dos modernismos, da modernidade, quer dizer, na comemoração dos 100 anos da Semana de Arte Moderna de São Paulo. E aqui, quer dizer, democracia em pouco, nada mais, nada menos, abordará, digamos, vamos passear, quer dizer, essa questão da independência faz 200 anos e aí? A gente tem que saber o que é isso, o que resultou, ou seja, e um presidente da Casa Legislativa, quer dizer, entender a importância de realizar atividades, produzir ações nesse sentido, isso daí é de uma grandeza que a gente tem que reconhecer por parte desta Casa de Legislativa na pessoa do presidente, o deputado André Siciliano. Bom, agora nós vamos ouvir a Thaís Blanco. Boa tarde, obrigada, deputada. Fundação Getúlio Vargas. É um prazer enorme estar aqui, eu não preparei uma fala, na verdade, a Jaqueline vai falar hoje, representando a Fundação. Só agradecer a esse convite da Maria Lúcia de participar desse projeto, a gente está muito feliz, a gente acredita nesse projeto, é um projeto lindo, que o Palácio Tiradentes é um espaço fundamental da história do Rio de Janeiro e da história do Brasil. A Fundação Getúlio Vargas esteve envolvida na primeira exposição em 1989, uma exposição que fala sobre a história da democracia no Brasil e que tem o Palácio Tiradentes como a sua centralidade. A gente tem a professora Marli Mota que esteve nesse projeto, a Adelina Novaes e Cruz, pesquisadora da Fundação, também esteve nesse primeiro projeto. E é um prazer a gente poder retomar essa exposição com um novo olhar, é claro, com um olhar a partir da atualidade, das questões que estão impostas agora por esse momento que a gente vive e agradecer esse convite, a oportunidade de estar aqui iniciando o projeto hoje. De fato, acho que hoje a gente dá esse primeiro pontapé, a pedra fundamental do projeto que está sendo colocada hoje aqui. Obrigada a todos. Obrigado, Thaís. Bom, vamos ouvir agora exatamente a pessoa que é responsável desse seminário, que é Jaqueline Júlio. Bom dia a todos e a todos. Eu gostaria de começar a agradecer salvando a mesa e agradecendo a presença de todos que vieram prestigiar esse evento. E gostaria de compartilhar também o prazer do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea no Brasil da Fundação de Ituribar, do FGVC-Pedoc, em coordenar um espaço de discussão que nós consideramos tão profícuo no evento no dia que começa no início de hoje. A Fundação de Ituribar, do FGVC-Pedoc, na verdade, nasceu em 1973, justamente com o objetivo de abrigar e produzir pontos documentais relevantes para a história política do país. como a minha colega Thaís já antecipou, nós tivemos o prazer de ser procurados pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para realizar uma curadoria para a exposição do Palácio Tiradém, na época chamada Lugar da Memória do Parlamento Brasileiro. E agora, passadas algumas décadas, nós tivemos o prazer de sermos procurados mais uma vez de um lado para renovar esse processo de curadoria e renovar a exposição que alimentará o futuro centro cultural do Palácio Tiradém, que é o chamado Casa de Democracia Brasileira, e de outro lado ter a chance de poder organizar esse seminário denominado Democracia em Foco que reunirá cientistas políticos, economistas, cientistas sociais, cineastas, economistas, enfim, um evento interdisciplinar para a gente debater a trajetória da política brasileira. Como cantava o Cazuza, eu diria que nós trilharemos pelas próximas sessões por um museu de grandes novidades, assim posso dizer, através de dados e reflexões que os especialistas mostrarão para mostrar como a história muitas vezes se repete e a importância de se estudar a trajetória e a memória política brasileira. A primeira mesa, que se missão em breve, será um convite para relembrarmos o significado das instituições e das eleições no Brasil antes da democracia, muitas vezes esquecido, aliás. É uma reflexão sobre as origens elitistas do governo representativo, tão necessária para a revalorização do regime que nenhum existe. Na sequência, teremos uma mesa especialmente dedicada aos partidos e ao sistema de patidário brasileiro. Outro tópico polêmico e digno de uma reflexão sóbria sobre os limites e a lógica própria das nossas instituições representativas que coordenam o processo eleitoral. Amanhã, nós iniciaremos os nossos trabalhos com uma mesa dedicada às instituições políticas e às relações executivo-legislativo no Brasil, que será uma oportunidade de repensarmos o impacto da crise econômica para a crise política brasileira, inclusive. E à tarde, a última mesa do evento abordará diretamente os limites e desafios da capacidade estatal no provimento e gerenciamento das políticas públicas brasileiras. Mais uma vez, um pontapé inicial sobre a discussão e o impacto da crise econômica será o cerne do debate, que dessa vez vai abordar o desmantelamento do Estado e o impacto para o provimento do desenvolvimento das políticas públicas no país. Na quinta-feira, nós migraremos o evento para a sede da FGVC-Pedoc, na Praia de Botafogo, onde haverá uma sessão especial do Cineclube, com a exibição do documentário Vocação do Poder, seguida com um debate com os cineastas, meus diretores responsáveis pelo filme, Eduardo Scorrell e José Geofili. Então, convido a todos que tiverem a oportunidade de se juntarem a nós também na quinta-feira. Minha Ana Eleitoral é um documentário necessário para a gente discutir qual é a percepção dos próprios candidatos sobre os impactos e desafios da competição política. E, para terminar com a arte, para explicar a arte da FGVC-Pedoc, se eu posso dizer assim, que é o compromisso contínuo com a memória política do país, vale a célebre frase do escritor e jornalista uruguaio Eduardo Galeano. Não há história muda. Por mais que a queimem, que a dilacerem, por mais que mintam, a história humana se nega a calar a boca. E continuemos, então, a escrever e debater a trajetória da política brasileira. Obrigado, Jaqueline. Bom, agora eu vou passar a direção dos trabalhos, exatamente para a Maria Lúcia, que é superintendente da curadoria, exatamente, deste projeto. Então, Maria Lúcia, você, a condução daqui para o Apreto dos Trabalhos. Obrigada. Então, está desfeita essa mesa, agradeço a presença aqui da mesa, e vou convidar, então, os participantes para o primeiro debate, que é o Governo Representativo no Brasil, do Império Aera Vardas. Tenho o prazer de convidar a professora Miria Danifoc, o Governo Representativo no Brasil Imperial, professora da USP, Marli Mota, professora da FGV, Primeira República, vai falar do período de 1889 a 1930. Paolo Risse, da USP, Partido e Competição Política durante a Era Vargas, de 1933 a 1934. O mediador dessa mesa tem a honra de chamar Marco Aurélio Vanucci, da FGV. Obrigada. Aplausos. 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 Marco Aurélio. Obrigado. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Marco Aurélio Vanucchi, sou professor da Escola de Ciências Sociais Cepedoc, da Fundação Getúlio Vargas. E vou ter a honra de moderar essa mesa, que se intitula Governo Representativo no Brasil, do Império Aira Vargas. Queria começar apresentando os nossos palestrantes de hoje. Aqui à minha direita, possivelmente apenas por questões circunstanciais, a professora Mari Mota. À minha esquerda, em primeiro lugar, lá na ponta, a professora Miriam Dounikoff e, aqui mais próximo de mim, o professor Paulo Ritch. Depois eu vou apresentar mais detalhadamente a trajetória de cada um deles, mas, enfim, queria fazer essa apresentação inicial. O que eu e Jaqueline pensamos é que cada um de vocês faria uma intervenção de 20, 25 minutos. Então, eu vou tomar liberdade de, quando faltar cinco minutos, eu avisá-los. É algo antipático que o moderador tem que fazer, mas isso é importante para que a gente garanta justamente o debate, a participação do público. E aí nós pensamos em uma ordem cronológica, então, começando com a professora Miriam Dounikoff, depois com a professora Marli e, finalmente, com o professor Paulo. Está bem? Tudo bem com vocês? Então, ótimo. Bom, então, eu só queria, antes de passar a palavra à primeira intervenção da professora Miriam Dounikoff, registrar a minha alegria de estar aqui. Então, muito obrigado às organizadoras e aos organizadores pelo convite. Queria saudar essa importantíssima iniciativa, justamente nos tempos que se passam, e registrar a minha profunda, é mais do que esperança, a minha profunda convicção de que o tema do nosso seminário, a democracia, persistirá nesse país. Então, dito isso, eu passo a palavra para a professora Miriam Dounikoff, que é professora do Departamento de História da Universidade de São Paulo, pesquisadora do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, e autora dos livros Impacto, desculpem, o Pacto Imperial, José Bonifácio e o Brasil Império, e que vai apresentar a palestra O Governo Representativo no Brasil Imperial. Obrigada, obrigada a todos. É um prazer estar aqui, especialmente num seminário com este tema, nos dias que correm. Não todos nós vamos repetir isso aqui, com certeza, mas vale repetir sempre. É absolutamente fundamental estarmos discutindo a democracia e, sob todos os pontos de vista, gostaria de agradecer especialmente a Jaqueline pelo convite, e um convite que, para mim, é muito importante, porque eu sou uma historiadora que pesquisa o período da monarquia constitucional no século XIX. E, quando se fala em história da democracia no Brasil, todo mundo pensa em república. E existe um motivo para isso. Existe um motivo, que eu vou dizer, e eu estou propondo uma abordagem diferente para pensar isso. O motivo é que, durante muito tempo, a historiografia entendeu que o regime liberal que foi instaurado no Brasil, pós-independência, na forma de uma monarquia constitucional, era, na verdade, só uma aparência, quase uma farsa, porque seria impossível um regime liberal em um país escravista. A proposta que eu faço aqui para a discussão é pensar o contrário. Ou seja, o regime liberal e o liberalismo, no século XIX, eram compatíveis com a escravidão. O regime liberal foi importante para manter a ordem escravista, mas isso não quer dizer que ele fosse apenas aparência. Se nós tomarmos os exemplos dos governos representativos no mundo ocidental, no século XIX, a monarquia brasileira tinha, basicamente, as mesmas características, os mesmos princípios. Separação entre poderes, uma nova forma de relação entre Estado e indivíduo que agora se tornava cidadão, eleição de representantes. A questão é discutir de que modo isso funcionava. É claro que esses princípios gerais estavam presentes em todos os países que adotaram esse regime no mundo ocidental, mas tiveram a especificidade, resultado de cada contexto histórico. No caso do Brasil, a especificidade de um país escravista. O que não impediu que esse regime liberal, como eu disse, funcionasse. Pensar isso, ao meu ver, ou este tipo de abordagem, ao meu ver, é importante, porque a gente incluiu esse regime liberal na história da democracia contemporânea brasileira. E a gente pode entender melhor como é que um regime que tinha como objetivo manter a ordem escravista conseguiu se transformar, ao longo de dois séculos, numa democracia de verdade, numa democracia onde a escravidão é impensável, numa democracia com uma ampliação infinita da cidadania se comparada com o século XIX. Então, pensar esse regime liberal no século XIX é pensar a longa história para que chegássemos até aqui. É pensar todas as conquistas que fomos capazes de fazer nesses últimos 200 anos. Bom, entrando propriamente no tema, como o tempo é curto, eu vou apenas focar em duas questões. Primeiro, o governo representativo no Brasil, instaurado a partir da independência, ele tinha o mesmo objetivo que os governos representativos que surgiam nesse período no mundo ocidental, que era institucionalizar os conflitos entre os setores diferentes da elite. É, obviamente, um regime de elite, dirigido por uma elite, mas são setores de elite diferentes entre si, com diferentes demandas. A coesão em torno da defesa da ordem escravista não é suficiente para que houvesse coesão desta elite, no sentido de ser uma elite com interesses únicos ou homogêneas. Tem setores distintos, com interesses distintos, e institucionalizar esses conflitos, ou seja, trazer para dentro das instituições os embates entre os setores da elite, a negociação entre esses setores da elite foi uma forma importante de se estabelecer um regime capaz justamente de garantir o controle, um controle sobre a ordem escravista, um controle sobre a hierarquia, ou a manutenção da profunda hierarquia social. E, ao meu ver, a institucionalização desses conflitos teve como instância fundamental o parlamento. Quando se fala em monarquia no Brasil, em geral se desconsidera o papel do parlamento no processo decisório, porque existia o poder moderador, existia um imperador, um imperador que podia dissolver a Câmara. Esse é o primeiro ponto que eu tenho estudado nas minhas pesquisas. é a importância do parlamento, um parlamento autônomo, um parlamento que, obviamente, tinha que negociar com o imperador, tinha que negociar com o ministério, mas um parlamento onde os representantes eleitos eram representantes de setores de elites divergentes, e ali negociavam. Portanto, desde o início, o parlamento foi fundamental na história do governo representativo no Brasil. Uma negociação que se dava entre esses grupos diferentes de elite, dentro do próprio parlamento, mas também com o ministério. Para aprovar projetos de lei, o ministério precisava conquistar a maioria no parlamento. Ou seja, a questão da governabilidade já estava colocada ali. A questão de como o ministério, como o executivo, seria capaz de formar uma maioria para poder aprovar os seus projetos estava colocada já no século XIX. O que significa dizer, procurar entender, as diferentes formas de construir essa governabilidade. Por ser um regime de elite, por ser uma elite que mantinha exclusividade no processo decisório, as negociações para a construção de maioria passavam pelo interior dessa elite. Mas variava muito dependendo dos temas que estavam sendo discutidos. Prevalecia, às vezes, os interesses das províncias, às vezes, os interesses econômicos, às vezes, determinadas crenças doutrinárias, e também aos partidos. Os partidos tiveram importância na negociação com o ministério e na construção ou não dessa governabilidade. Uma governabilidade que, se não conquistada, em geral, terminava com a queda do gabinete. No caso da monarquia, também havia possibilidade de dissolução da Câmara pelo imperador. Mas essa dissolução tinha um ônus político muito grande, exatamente pela importância que o parlamento tinha, importância para institucionalizar os conflitos e importância para garantir legitimidade para esse regime. Um regime liberal tem que ser capaz de criar mecanismos de legitimação. E essa era uma tarefa para esse regime monárquico, e uma das formas de legitimação era justamente a garantia, enfim, a existência de um parlamento capaz de participar de forma autônoma do processo decisório. O segundo ponto, que eu quero me deter um pouco mais, eu falei, é expressão de forma muito genérica, podemos desenvolver no debate, mas é a questão das eleições, que é um ponto central hoje no debate atual, e que é um ponto central na história da democracia, e que é uma questão que está presente na monarquia brasileira do século XIX. Quando a gente fala em eleições no século XIX, o que vem em geral, e esse é um retrato construído por uma historiografia mais tradicional, é a ideia de eleições fraudadas, eleições violentas, porcentagem extremamente restrita da população livre e pobre, e clientelismo. Ou seja, claro, a participação em eleições era para os homens livres, os escravos, obviamente, estavam fora do governo representativo no Brasil do século XIX, e é um governo para o mundo dos homens livres. Os escravos estavam excluídos pela sua condição de escravo, que significava, inclusive, não ser considerado um sujeito portador de direitos, condição necessária para o exercício da cidadania. Mas, para os homens livres, havia algum grau de participação. Então, as eleições foram, em geral, tratadas como eleições que não valiam nada, por essas razões. A fraude, a violência, o clientelismo, ou seja, uma relação, e isso seria uma consequência da escravidão, uma relação entre homens livres pobres e proprietários de absoluto arbítrio dos proprietários sobre a vida desses homens livres pobres. Mais uma vez, eu proponho pensar de uma forma um pouco diferente. Proponho a abordagem de que, já no século XIX, na monarquia brasileira, as eleições eram importantes como um fator de legitimação do regime, permitir a participação de um século... Estou falando de uma participação muito diminuta em relação ao mundo atual. Aliás, acho que é disso que se trata, de entender como, ao longo desses 200 anos, conquistamos uma ampliação da cidadania. E partimos de uma participação restrita, mas que não é tão restrita quanto normalmente se imagina. O José Murilo de Carvalho, por exemplo, fez um cálculo de que cerca de 10% da população brasileira participava das eleições no século XIX. Essa porcentagem é maior do que a participação em qualquer país europeu e é similar à participação nos Estados Unidos. O Richard Graham, considerando só o universo daqueles que podiam participar, ou seja, homens livres, com mais de 25 anos, calcula que essa participação era em torno de 50%. Então, é uma participação ampla para os padrões da época, e a questão é entender a forma como essa participação se dava. E não só eu, mas vários historiadores têm estudado e questionado alguns elementos. Primeiro, o clientelismo, claro, havia uma relação de sujeição e arbítrio entre homens livres pobres e proprietários, mas isso não significa dizer que esses homens livres não tivessem alguma capacidade de agência, ou seja, não tivessem capacidade de, de alguma forma, colocar suas demandas, de alguma forma, negociar, e, em especial, negociar o voto. Então, o voto não era, muitas vezes podia ser, mas não era apenas uma imposição do proprietário, mas era uma arma de negociação na mão desses homens livres pobres. Um segundo elemento, que é a questão da fraude, que tanto está em discussão hoje, é inegável que a fraude marcava o processo eleitoral no Brasil no século XIX. Mas não só no Brasil. A fraude foi uma característica dos governos representativos do mundo ocidental no século XIX. Quando inventaram a eleição, inventaram a fraude. Mas o que é importante é que houve a necessidade, por parte desta mesma elite, desta elite política, de conquistar, de criar mecanismos para o combate à fraude. A eleição, como uma forma de legitimar o regime, um regime que precisava dessa legitimidade, inclusive para manter a ordem escravista, ela precisava, de alguma forma, funcionar, ser um espaço de disputa política e ser um espaço reconhecido por parte dessa população pobre como efetiva participação. Portanto, a história dos governos representativos no mundo ocidental, incluindo o Brasil, é a história do combate à fraude eleitoral, um combate que teve, enfim, que teve a grande conquista no século XX de, efetivamente, tirar a fraude da pauta. Tirar a fraude das eleições e tirar a fraude da pauta. Então, entender essa conquista do século XX é entender o processo, como isso foi ocorrendo. Já no século XIX, a elite política brasileira tinha preocupação em, pelo menos, minimizar ou diminuir a fraude nas eleições. Vários projetos de lei foram discutidos, várias leis foram promulgadas visando minorar a fraude para que essas eleições pudessem ser vistas como legítimas. E o outro ponto que me parece o mais importante de todos é o que também vários autores têm demonstrado, a eleição no Brasil do século XIX foi um importante aprendizado para a população livre e pobre. Participar das eleições era compartilhar de um discurso que a elite fazia sobre o regime constitucional, sobre os direitos do cidadão, sobre liberdade, sobre participação, de modo que a participação nas eleições, mesmo que restrita, mesmo que pautada por fraude, mesmo que pautada pela relação com o proprietário, foi utilizada por essa população para se apropriar dos principais princípios dos regimes liberais. Construiu-se, ao longo do século XIX, o que um historiador chamado Matias Assunção chamou de liberalismo popular. É o liberalismo apropriado por essa população que dá a ele um novo conteúdo. Inclusive, quando essa população se revoltava em revoltas armadas, por determinadas demandas, vários estudos têm mostrado que as lideranças das revoltas de homens livres pobres no Brasil do século XIX utilizavam como bandeira princípios dos regimes constitucionais. Em defesa da Constituição, por exemplo, a demanda contra o recrutamento forçado, que era uma prática oficial no século XIX, várias revoltas foram contra, porque, obviamente, os afetados eram os homens livres pobres, revoltas em que essas lideranças diziam que o recrutamento forçado é inconstitucional, é contrário aos princípios da Constituição, ou revoltas por determinadas demandas em que o princípio da liberdade e a defesa da liberdade e da cidadania eram fundamentais no discurso dessas lideranças. Então, eu acho que a ideia do Matias, a expressão do Matias Assunção é muito feliz. é um liberalismo popular que se constrói a partir do século XIX. A percepção de que as eleições eram importantes era uma percepção também da elite política. A elite política tinha clareza, e, como eu falei, ela procurou fazer... Ela procurou, não, fez diversas reformas eleitorais procurando normatizar essas eleições. E essas reformas ao debate no parlamento em torno dessas reformas eleitorais expressam as questões que eram fundamentais para esta elite. Como eu disse, combater a fraude, mas não apenas isso. Tratava-se de discutir qual o perfil dos representantes que seriam eleitos, porque é um regime liberal em processo de construção. Portanto, o perfil, o desenho institucional estava em jogo. Para apenas dar um exemplo, duas concepções distintas, que eu atribuo a duas concepções, uma ao Partido Liberal e outra ao Partido Conservador, sobre o perfil dos representantes eleitos. Se esses representantes deveriam expressar uma espécie de... deveriam ser uma espécie de espelho da sociedade, e aí, quando, no século XIX, eles estão falando de espelho da sociedade, representantes de diversos setores da elite no parlamento, eles não estão falando de participação, de representantes das camadas mais pobres, obviamente, mas é a diversidade em termos de ofícios, de profissões da elite, a diversidade em relação às províncias, enfim, ser uma espécie de espelho dessas diferenças, e a outra concepção do Partido Conservador, de que os parlamentares deveriam ser os homens mais ilustres do país, porque apenas os homens ilustrados poderiam ser capazes de decidir o que seria o melhor para o país. Esse embate, por exemplo, estou usando o exemplo, esteve presente na discussão das reformas eleitorais, que já traziam questões, pontos, que são debatidos até hoje. Por exemplo, a questão do parlamento ser uma espécie de espelho da sociedade significava, garantiu o que eles chamavam de representação da minoria. Minoria aqui, no século XIX, tinha outro sentido completamente diferente. Eles estavam falando de minoria partidária, ou seja, que o partido minoritário nas eleições também tivesse representante no parlamento, que o parlamento não fosse apenas o resultado daqueles que obtiveram a maioria dos votos e, portanto, a possibilidade da representação de um único partido. Uma das formas de garantir isso, que é defendida pelos liberais, era o voto distrital. O voto distrital é um tema absolutamente fundamental no debate da política brasileira, porque o voto distrital, até a década de 1860, era a única forma conhecida de garantir a representação, no caso do Brasil, dos dois partidos no parlamento. Depois, a partir da década de 1860, surgiu, no debate político internacional, o voto proporcional, e rapidamente foi assimilado pela elite brasileira como uma alternativa. Então, a discussão entre voto distrital e voto proporcional estava presente justamente porque articulados a diferentes concepções do regime representativo. insisto, essa é uma forma de pensar a história da democracia brasileira fundamental, porque a gente acha que está discutindo coisas absolutamente novas, ou que a gente está discutindo modelos estrangeiros para adotar aqui, mas nós estamos fazendo uma discussão que tem história no país. Eu dei o exemplo do voto distrital, do voto proporcional, se os representantes devem ser os mais ilustrados, se os representantes devem expressar a diversidade da sociedade. Posso dar outro exemplo, que foi uma discussão muito presente na discussão no Brasil, que foi o que eles chamavam de incompatibilidades, que é uma coisa que a gente dá como uma coisa quase que da própria natureza. Um juiz que quer ser candidato a deputado, que quer ser ministro, ele tem que se desincompatibilizar do cargo. Isso é fundamental em termos de garantia da separação entre poderes, isso é fundamental para garantir a lisura das eleições. Isso foi uma construção histórica. No século XIX, eles passaram o século inteiro na monarquia discutindo se deveria haver ou não isto, e se deveria haver, quais seriam as regras. Foi uma conquista da história brasileira, uma conquista construída a partir desse regime liberal do século XIX. Há uma ideia que hoje nos parece tão natural. Dou esses exemplos para tentar convencê-los de que a história da democracia brasileira começa no século XIX. E, para dizer, para terminar, que é uma história, portanto, de conquistas. A ampliação da cidadania não se deu apenas por uma vontade de um determinado grupo de elite. A ampliação da cidadania, por exemplo, é a conquista dos setores populares, que conquistaram não apenas, claro, também por revoltas, por mobilizações, mas por entender e conseguir forçar a sua entrada utilizando as próprias instâncias do regime liberal. Então, é a entrada dos excluídos a partir de diversas estratégias, entre elas, usando o regime liberal. E termino com uma última frase, dizendo, isto mostra o que poderia dizer a plasticidade do regime democrático, a sua capacidade, a longevidade do regime democrático, ao meu ver, está justamente pela sua capacidade de se transformar, de se tornar um regime garantidor da ordem escrevista em um regime hoje em que a escravidão é absolutamente inaceitável. Um regime com baixa representatividade no século XIX, para um regime de ampla representatividade e de ampla cidadania, infelizmente, ainda há muito a se caminhar nesse caminho, mas há conquistas fundamentais. Uma plasticidade que nos obriga a permanentemente defender essa democracia. Obrigada. Muito obrigado, professora Miranda Unikoff. Agora eu passo a palavra à professora Mari Mota. A professora Mari é doutora em História pela UF e professora aposentada da FGV do Rio de Janeiro, é estudiosa da política carioca e fluminense, entre suas obras sobre o tema destacam-se A Nação Faz 100 Anos, A Questão Nacional do Centenário da Independência, O Rio de Janeiro Continua Sendo, Dois Pontos, De Cidade Capital a Estado da Guanabara, ainda outra obra importante da professora Mari, Saudades da Guanabara, de 2000, e, finalmente, E Agora Rio, Um Estado em Busca de um Autor de 2022, deste ano. O título da palestra da professora Mari é Primeira República, 1889-1930, Uma Certa Gramática Política. Bom dia ou boa tarde, porque eu aposentei o relógio, troquei pelo celular, mas deixei o celular em casa. É bem característico da nossa geração, não é, Eleomar? A gente tenta ser moderno, e acaba de não se usar mais relógio. Eu acreditei nisso. Imagina. Eu agradeço muito ao convite feito pela Jaqueline para falar nesse seminário, que por vários motivos me diz muito de perto. Um, porque está na Lerge. Como estudiosa da política carioca e fluminense, a Lerge tem um protagonismo antigo, alegre, que quer que seja lá para trás, tem um protagonismo muito grande nas minhas obras sobre o Rio de Janeiro. E também, como a Jaqueline lembrou, eu fiz parte do primeiro convênio entre a Lerge e o Cepedoc da Fundação Getúlio Vargas. Então, nós fizemos, eu acho que é do conhecimento geral, uma série de entrevistas, nós fizemos perfis biográficos, nós fizemos gravação, fizemos a exposição, e eu gostaria muito de lembrar a figura do professor Carlos Eduardo Sarmento, que foi quem aponte inicial para esse convênio. Onde quer que ele esteja, as minhas saudações alvinegras. Ele era fluminense, ele era fluminense. E, finalmente, eu não posso deixar de fazer a propaganda do livro E agora Rio, um Estado em busca de um autor que eu lancei agora e que se beneficiou muito desse primeiro convênio. As entrevistas, as biografias, os trabalhos sobre a fusão e o novo Estado do Rio de Janeiro estão aqui contempladas e, para mim, eu faço referência constante a isso. Quando a Jaqueline me pediu para falar sobre a Primeira República, a primeira coisa que eu pensei foi assim, Primeira República, mesmo eu, que trabalho, que sou historiadora de formação, que trabalho com isso, me vejo constantemente escorregando para a República Velha. Velha quem, cara pálida? Quem é que deu à República de 1889 a 1930 o nome de República Velha? Claro que foi a elite vitoriosa em 1930 que se referiu ao período anterior. Essa é uma luta política clássica. Você colocar a etiqueta no período anterior de velho, antigo regime, idade média, toda essa gramática política que a gente usa para se referir a determinados períodos históricos, na verdade, refletem lutas em termos de conceitos, de nomes que acabam sendo, vamos dizer assim, usualmente empregados, sem que a gente, às vezes, faça uma reflexão daquele conteúdo específico. Portanto, eu optei, e por isso o título é Primeira República, uma certa gramática política, porque tem um sociólogo, o Edson Nunes, que fez um livro, escreveu um livro sobre a gramática política do Brasil. E eu achei muito interessante para usar esse arcabouço teórico para trabalhar a Primeira República. Para não fugir ao que o Edson Nunes falou, defendeu, eu vou usar a expressão dele. Gramática política designa as diferentes linguagens em uso na política. As gramáticas indicam os princípios por meio dos quais instituições e sistema social se estruturam. quando a gente ouve República Velha, parece que tudo faz lógica, porque imediatamente a gente se refere ao coronelismo. É quase um sinônimo de expressões. República Velha, coronelismo, voto de cabresto, curral eleitoral, voto de bico de pena. Quer dizer, há uma gramática, um conjunto de palavras, de conceitos que imediatamente nos vem à cabeça quando a gente pensa nesse período histórico que acabou exprimido. Como eu, eu não estou exprimida, mas porque eu estaria, do ponto de vista histórico, entre o Império e a Era Vargas. Na verdade, eu deveria sentar ali no meio. deveria sentar, ficar entre... Império as pessoas, sabe? Era Vargas e a Primeira República é como se fosse um intermediário entre esses dois momentos, vamos dizer, grandiosos, por assim dizer. É interessante que o Edson Nunes, que é ao mesmo tempo em que ele faz essa relação entre a gramática de um determinado período histórico, como característico de um determinado período histórico, ele faz uma comparação interessante com a qual eu concordo inteiramente. Tal como carmadas arqueológicas, esses conceitos vão se produzindo e se sobrepondo ao longo da história. Ou seja, embora eles sejam criados especificamente para um período histórico, no caso, a Primeira República, isso não significa que eles ficam restritos apenas àquele período. eles vão, essas camadas, esses conceitos vão se sobrepondo, vão se produzindo e se sobrepondo. Semana passada, eu estava ouvindo a rádio CBN, o Globo News, enfim, aquilo que a gente escuta, não é? E eu ouvia uma referência assim, coronel Tassio Gereissat, como um coronel, ele não aceitaria ser vice da Simone Tebet. Eu achei a expressão, assim, a interpretação da posição do senador Tassio Gereissat, primeiro que eu não daria a ele o nome de coronel. e fiquei surpresa como é que foi feita essa trajetória do termo coronel lá da Primeira República para um senador que a gente considera um senador progressista, que quebrou certos valores no governo do Ceará. E aí a interpretação é que ele, como coronel, jamais aceitaria ser vice de uma mulher. Eu achei, fiquei assim, falei que me deu mais força ainda para fazer a minha fala de hoje. Quer dizer, na verdade, o que é o coronelismo? Em que medida a gente usa de maneira mais ampla possível esse termo, essa expressão? Primeiro, o termo coronelismo é bastante posterior ao fim da Primeira República. O termo coronelismo foi criado por Vitor Nunes Leal em uma tese de concurso de professor de direito da Faculdade Nacional de Direito, em que ele discutia para ganhar uma cátedra o papel do município da federação na Federação Brasileira. O livro que vai dar origem a esse conceito de coronelismo, eu acho que boa parte da plateia conhece, é coronelismo inchada e voto, que foi publicado em 1949. Portanto, o termo coronelismo veio, vai ser criado a partir de um olhar da década, do final da década de 40 e nos anos 50, de certa maneira o que Vitor Nunes Leal é querer buscar as raízes do atraso brasileiro. Aliás, é uma geração, essa geração dos anos 40, 50, que vai acabar desembocando em Juscelino, no desenvolvimentismo, 50 anos em 5, que, de certa maneira, localiza nas práticas políticas do interior, do mundo rural, a causa do nosso subdesenvolvimento. Então, essa é a origem do termo coronelismo. O termo coronel se originou no Império. Acho que não vou me demorar muito, mas está ligado à Guarda Nacional, que foi criada, é uma das instituições do Império, e a aquisição ou a doação da patente de coronel por parte de grandes proprietários de terra e escravos. Chama a atenção que no Império, boa parte do Império, a grande riqueza eram os escravos. Inclusive, eram os escravos que eram usados como fiança para garantir empréstimos bancários para os proprietários rurais. A terra era bem menos, tinha pouco valor, o que valor valia mesmo era a mão de obra, que era oferecida como garantia para empréstimos bancários naquela época. Então, o coronel era a figura que ou ele ganhava a patente de coronel ou ele adquiria a patente de coronel no período do Império. A grande questão, e aí eu vou dialogar com a Miriam, historiador é danado para ir contra... Ele é... O historiador é conservador. Ele é conservador. Mas, ao mesmo tempo, ele é danado para dizer que tudo aquilo que a gente achava que sabia não é assim. Eu aprendi com a Miriam como o liberalismo, a escravidão... Eu também vou fazer um pouco no contraponto. Historiador gosta de falar no contrapelo, que é uma coisa atraente. A questão é, na Primeira República, como é que você vai construir, não a figura do coronel, que já está construída na interpretação do Vitor Nunes Leal. Eu quero deixar bem claro que esse conceito foi construído, ele não nasce, não brota de uma terra, ele é construído no âmbito de um mundo acadêmico, no caso dele, especificamente, uma tese dele para livre docência, cátedra na faculdade de Direito. Eu vou trabalhar a gramática política em três momentos, em três aspectos. Primeiro, tentar entender como é que a figura do coronel no Império vai ser a base do sistema coronelista na Primeira República. aí é uma mudança. A figura do coronel é uma coisa, o sistema coronelista é outra coisa. Esse sistema coronelista vai ter a montagem e o funcionamento característico na Primeira República. Basicamente, e aí eu dialogo com a Miriam, a gramática do clientelismo, compromissos recíprocos. é dando o que se recebe. Não há nada de mal em dar e se receber na política. A política é a arte da negociação. O problema são os termos da negociação. O que a legislação permite, o que a moral permite, o que o funcionamento, vamos dizer assim, o que nós poderíamos dizer é saudável, embora a palavra não seja bem essa, mas um funcionamento funcional, desculpe a ênfase, do sistema republicano, no caso, da Primeira República. Então, você tem o que é mais ou menos descrito, eu acho que é do conhecimento, você tem o presidente da República, eleito, um pequeno parênteses, se na época do Império, você tinha 10% do eleitorado, o eleitorado que elegeu Campos Salles foi 3% da população, de homens livres, todos. Portanto, você tem uma redução do corpo eleitoral na República, o que pode parecer uma certa surpresa de que as primeiras eleições da República, na verdade, por quê? Porque você tinha um corpo eleitoral restrito, eu já vou falar, será o segundo tópico da apresentação. Então, você tinha o presidente da República, os presidentes dos Estados, esse presidente Antônio Carlos, que é nome dessa rua, não é presidente da República, é presidente de Minas. Eu sempre ficava encucada quem era este Antônio Carlos, meu avô me fazia decorar todos os presidentes da República. E, quando eu ia na presidente Antônio Carlos, eu não entendia quem era aquele Antônio Carlos que meu avô tinha pulado na hora de me ensinar. Eu entendi que era presidente de Minas. e as oligarquias locais representadas pelos coronéis. Então, você tinha um sistema que funcionava tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. É esse sistema que, ao contrário do que se pensa, eu já estou adiantando, não possuía doses de estabilidade. Uma das chaves da Primeira República e também no Império é a questão da estabilidade. Cria-se um certo, eu ia dizer mito, mas melhor não. Melhor escolher outra palavra. Criou-se uma certa ideia de que a Primeira República, mediante o funcionamento desses compromissos recíprocos, ou seja, o presidente da República se entendia com os presidentes dos estados, que se entendia com as oligarquias locais e a volta seria verdadeira, na verdade, é um regime de profunda instabilidade. No lugar, e aí por isso que eu estou dizendo que é na contramão, no lugar de um regime aparentemente tranquilo, estável, fundado na pouca participação política, fundado na fraude, teria, portanto, seria desse ponto de vista estável. Não é verdade isso. Claro que o fato de não ser instável não desprezava, por outro lado, que ele funcionava com a distribuição de cargos públicos, de apoio político e base parlamentar. portanto, ao contrário do que a gente acredita, que esse sistema funcionava, um sistema que funcionava como máquina, não era assim. Ele tinha muita areia nessa máquina, tinha muitas demandas, concordo inteiramente com a Miriam, quer dizer, você tinha uma quantidade enorme de interesses presentes nessa máquina, supostamente bem engrenada, pela fraude, pela violência, pelo corpo eleitoral restrito. Na verdade, o que eu quero dizer é que esse regime tinha funcionamento, muitas vezes, traumatizado, e a gente vê esses traumas nas sucessivas rebeliões locais, intraoligárquicas. então, na verdade, você tinha disputas de interesse que não permitiam esse funcionamento idealizado, tanto nos 50 anos do Império, quanto nos 30 anos da República, da Primeira República. O segundo tópico é o povo como ator político. estamos democracia em foco, obviamente que democracia, a palavra democracia, a ideia de democracia na Primeira República, tem muito pouco a ver com o que a gente tem a ideia hoje. Você não encontra nos discursos, mesmo de líderes mais populares, a ideia da democracia nos termos tais como nós conhecemos hoje. Então, era um corpo eleitoral restrito. Vocês vão entender por que não falo de democracia. Analfabetos não votavam. Como você tinha um analfabetismo em grande escala, você, na verdade, excluía, porque o argumento era um argumento liberal, o analfabeto não tinha consciência do voto, da escolha. Aliás, esse argumento será usado em alguma medida posteriormente nos anos 1930, como por ocasião do Estado Novo. Ou seja, a ideia de que você dá voto, voto liberal, e aí eu estou pensando nos teóricos, como Oliveira Viana, por exemplo, que achava o voto universal uma coisa aberrante, na verdade, porque a grande maioria da população estaria submetida aos coronéis. Então, se essa ideia do tipo de participação do povo é alguma coisa que, na primeira república, talvez o Paulo não fale alguma coisa na época do Vargas, como isso pode ser transformado, dos teóricos varguistas. Mulheres não votavam. Pelo mesmo motivo, havia argumentação que as mulheres eram histéricas, mas isso não é novidade. Uma das argumentações, não só no Brasil, mas em outros países, era exatamente da instabilidade emocional das mulheres de poder escolher alguém para um cargo público. E os praças também não votavam. Então, você tinha legalmente o afastamento de parcelas substantivas da população, o que não significava, no entanto, que essa população marginalizada legalmente ou marginalizada porque não participava ativamente, ela não estaria presente. Basta ver literatura de cordel. Uma orientanda minha trabalhou a política na literatura de cordel. É uma fonte muito interessante para se observar a participação, de que maneira as camadas que eram excluídas da participação ativa, e mesmo aqueles que votavam, que tipo de negociação era feita com os coronéis, com os seus apaniguados, com os seus representantes, é muito interessante. de qualquer maneira, eu chamo atenção para que, nesse período, foram criadas algumas expressões, uma gramática que dura até hoje, voto de cabresto, curral eleitoral. A gente não se dá conta de quanto é ofensivo a gente chamar os eleitores das favelas, das periferias, de curral eleitoral ou do voto de cabresto. Então, é um cuidado que a gente pode ter. Vale a pena transferir o que era na Primeira República, alguma coisa que correspondia a uma certa realidade, a maior parte do eleitorado era da zona rural, para transportar esse tipo de submissão de falta de consciência do eleitorado, curral eleitoral? Como assim? É alguma coisa, uma gramática que a gente, na falta de usar termos adequados ao período, a gente acaba transportando da Primeira República de uma realidade diferente. E o terceiro, para terminar, nos meus cinco minutos que o Marco me deu, o terceiro elemento, primeiro, com o sistema coronelista, o segundo, o povo como ator político, nada de voto de cabresto, nem curral eleitoral, as demandas eram encaminhadas através de outros instrumentos pouco detectados numa fonte tradicional. nacional. Finalmente, tem a fala do Campos Salles que dizia assim, a política dos estados é a política nacional. Como que, submetendo a política dos estados, como submetendo a política nacional, seria a política dos estados. e a expressão talvez mais comum desse período que é o café com leite. Minas não era leite, Minas era café. Minas era, a elite mineira tinha conexão com o mundo exterior, principalmente o sistema financeiro. Não por acaso, a maioria dos bancos, a maioria era de Minas Gerais. São Paulo se apoderou de todos eles. Mas, na Primeira República, o sistema financeiro, portanto, a elite mineira defendia o contensionismo, o ajuste fiscal. Era um programa de governo muito mais centrado no funcionamento do Tesouro Nacional superavitário. A elite paulista, ao contrário, era papelista, era a favor da emissão, era a favor do subsídio, era a favor da proteção, porque a elite paulista era voltada para o mercado interno. Na verdade, a produção da elite paulista, obviamente, não tinha lugar no sistema internacional, mas o objetivo, e na Primeira República, isso está muito claro, conquistar o mercado externo para os interesses industriais de São Paulo. Muito bem, eu sou carioca, não estou falando mal de São Paulo, não, pelo contrário. Não pelo contrário, não, mas não estou falando mal. Ponto final. Então, essa história de café com leite pode enterrar, porque, na verdade, havia muito mais disputas, São Paulo queria o Ministério da Fazenda e o Banco do Brasil, era isso que a elite paulista queria. E nem sempre havia combinação, dependendo do contexto externo, principalmente, não conseguia chegar a um acordo e, muitas vezes, o conflito era claro entre Minas e São Paulo. Então, café com leite, não. Finalmente, uma das coisas, estou terminando, vou terminar com uma frase de Campos Salles, uma das coisas que também costuma se dizer da Primeira República, é que o presidente da República era fraco. O Estado era fraco. É como se Vargas e a Revolução de 30 viessem formar um Estado forte. Estudos como o do Renato Lessa, da Elisa Reis e do próprio Edson Nunes provam que o Estado na Primeira República, o presidente na Primeira República, não eram simples, vamos dizer assim, um certo porta-voz dos interesses dos Estados. Você tem instâncias, a Elisa Reis estuda instâncias na Primeira República de claro fortalecimento do papel do Estado, da intervenção do Estado na economia. Longe, portanto, daquele mundo liberal que os teóricos de Vargas costumavam designar à Primeira República. Vou fechar com a frase do Campos Salles e eu acho que cada um fará a tradução a seu bel prazer, embora eu também já tenha feito a minha. Diz Campos Salles, quem se propõe a consultar opiniões alheias, sujeita-se naturalmente a modificar as suas. E era isso que eu queria evitar. Para bom entendedor, obrigada. Muito obrigado, professora Marimota. Eu passo agora a palavra ao professor Paulo Ritch, que é professor do Departamento de Ciência e Política da Universidade de São Paulo, da USP, desde 2008. Suas áreas de interesse são partidos políticos, sistemas eleitorais, representação, comportamento político e política comparada. Publicou em revistas da área nacionais e internacionais e recentemente publicou o Autoritarismo Eleitoral dos Anos 1930 e o Código Eleitoral de 1932. Atualmente, está finalizando dois livros sobre as eleições durante a Primeira República e os efeitos do Código Eleitoral no Pleito de 1933. O título da palestra que ele vai apresentar daqui a pouco é Partidos e Competição Política durante a Era Vargas 1933-1934. Obrigado. Bom dia a todos e todas. eu sou um estrangeiro aqui em dois sentidos. A minha nacionalidade, mas também sou cientista político. Então, faço essa minha incursão na história do Brasil, porque é uma coisa que sempre me cativou. Seja pensar o Brasil como pensar comparativamente o século decimo nono. Talvez tenha errado de profissão, tinha que ser historiador. Então, fico muito bem aqui na mesa com vocês. Bem-vindo ao clube. Bom, a minha fala se articula em torno de quatro pontos, essencialmente. Eu quero me prender a uma discussão, uma reflexão em torno menos o que os teóricos pensavam, menos correlação aos grandes pensadores e muito mais relacionando a fala às práticas da época. Então, essencialmente, eu quero resaltar quatro aspectos que são, para mim, preeminentes hoje em dia para pensar o que chamo da evolução do governo representativo. Já, quando se pensa no Brasil, eu evito muito o termo democracia. Acho que esse é um termo que deveria começar a ser pensado, usado no final do século XIX, assim como aconteceu em outros países da Europa. Em primeiro lugar, é uma construção conceitual e de práticas também, que se caracteriza pela transição de um governo representativo, essencialmente baseado na presença de instituições representativas que não são democráticas para a democracia. Eu trato de um período bastante complicado, porque todo mundo na literatura aponta justamente os anos 30 como o nascimento da democracia no Brasil, pelo menos do ponto de vista institucional. Tem essa associação clássica, em virtude, eu que dialogo muito com o pessoal do TSE, dos TRES, do mito da criação da justiça eleitoral ou do próprio código eleitoral. Então, nesse sentido, o meu primeiro ponto diz respeito ao reconhecimento da importância das instituições, do aspecto institucional do governo representativo. Acho que a gente não pode se esquivar de entender a evolução do governo representativo e da democracia sem levarmos em conta as regras, as normas. São elas que ditam o tom das relações entre os atores políticos, sejam eles eleitores, sejam eles votantes, sejam eles políticos. É interessante esse ponto pensarmos que quem cria as normas são os próprios políticos. só pressão menos pressão, isso depende da conjuntura. Naquela época, é interessante pensar que, ainda que houvesse um debate na sociedade civil nos anos 30, o próprio código eleitoral foi uma elaboração feita a partir de três juristas e políticos da época, Assis Brasil, João Cabral e o Pinto Serva, que, entre aspas, sentaram, porque nunca se encontraram, dificilmente se encontravam, o Pinto Serva se dava doente todo dia, não consigo, ficava em São Paulo, o povoitado de João Cabral, que foi considerado um dos autores de parte do código, ele foi para Buenos Aires porque Assis Brasil era abaixador, então, tem os relatos deles indo de navio para Buenos Aires caçando Assis Brasil, vão escrever esse código, e digo isso porque comparativamente esse é um código que nasce justamente a partir da elaboração restrita de algumas pessoas, as quais se juntam depois outros juristas quando se percebe que o código não sai. Depois de mais de um ano de trabalhos da própria comissão, o próprio ministro da Justiça, Maurício Cardoso, endossa os trabalhos da comissão em um mês, mês e meio, enfim, sai o próprio código eleitoral em 1932. Esses aspectos institucionais, então, eu dou muito ênfase as regras, no caso eleitorais, do próprio código de 1932, para mim são importantes para entender dois aspectos. A relação entre elites e eleitores, e, portanto, aqui o tema é da participação política, e, de outro lado, a relação entre elites e eleições, ou seja, 1932, em particular, 1933, que é a primeira eleição após a aprovação outorga do código eleitoral, é a primeira eleição, de fato, competitiva. O que significa competitiva? Também esse outro problema. Isso não estou dizendo que as eleições na Primeira República nunca foram competitivas, nunca foram reenidas, não é isso. Pelo contrário, na história de mortes, de violência política, etc. interessados. Mas a grande diferença a respeito à Primeira República é que a oposição consegue derrotar o governo. E isso acontece nos anos 30. Então, isso, para mim, é crucial relacionar esse efeito, para mim, ao código eleitoral. Esses são dois pontos do primeiro aspecto institucional que eu queria tratar com vocês, e sempre nas mesas a gente faz um minha culpa, porque a gente acha que é importante fazer isso. Nós estamos celebrando, inclusive, 90 anos do código eleitoral e, até agora, nós não temos estudos sistemáticos sobre o código eleitoral. Se alguém caçar por aí, isso não tem algum jurista, podemos falar mal dos juristas, não tem ninguém aqui, que relata, essencialmente, descrevem o conteúdo do código em suas especificidades e tudo mais. Mas as origens do código, os debates em torno da necessidade de introduzir no código algumas normas, como o voto feminino, o alistamento feminino, a representação classista, o debate em torno do voto secreto, ainda estão... Acho que tem muitos estudantes aqui, de repente, um tema de pesquisa para vocês, ainda estão objeto de estudo. Digo isso porque é importante eu aqui, então, para dar um insight, para eu pôr na mesa algumas questões para o debate futuro. eu acho importante voltar às pesquisas, o nosso olhar em torno das regras e de como elas foram aplicadas para... Aqui entra no segundo aspecto que eu queria falar para vocês, que diz respeito à importância de olharmos para as práticas. Muito se discute em torno das regras como se elas automaticamente levassem alguma coisa. No caso, em questão, o código igual a democracia. Acho que isso tem que ser esquecido, tem que ser deixado de lado. Acho que a gente tem que diminuir o peso das discussões em torno da transição para a democracia, deslocando o assunto para como as mudanças de 1932 do código impactaram nos próprios atores políticos da época. se isso levou a maior democracia, isso é outra questão. Antes de tudo, é preeminente para mim pensarmos um pouco o tema de como os atores jogavam entre si. Isso significa, então, abro uma reflexão sobre o terceiro aspecto que eu queria trazer para vocês, que justamente o peso da reforma. O que o código eleitoral trouxe de novo, de inovativo para o mundo da política da época? Em primeiro lugar, comparativamente, é difícil encontrar um código eleitoral tão inovador no mundo afora. Voto proporcional, voto obrigatório, justiça eleitoral, voto secreto, voto feminino e representação classista. onde é que a gente encontra isso? Em lugar nenhum do mundo. É claro que a historiografia tem se dedicado ao estudo do código e algumas questões específicas. Talvez o voto feminino, a representação classista, seja aquelas mais pesquisadas. Mas eu acho que nós temos que levar em conta todas essas dimensões institucionais ao mesmo tempo, não isoladamente, porque elas operam conjuntamente. Vamos lembrar que, na época, o código eleitoral foi aprovado em 1932, em fevereiro de 1932, foi elaborado antes por Assis Brasil, Cabral e Pinto Serva durante um ano. Caiu na mão de uma comissão que entregou aquele calhamaço para o próprio Vargas. O Vargas demorou um mês fazendo as correções e inserindo a representação proporcional que tinha ficado de fora. A supressão, evidentemente, dos grupos, de um grupo, de parte dos tenentistas, que queriam esse tipo de representação que estava na moda na época. Eu diria que esse é justamente o único elemento que caracteriza o código que nós não reconhecemos como democrático. hoje em dia ninguém fala de representação classista. Mas todas as demais dimensões, o voto secreto, proporcional, também o voto obrigatório, são institutos que caracterizam a democracia. e aqui queria fazer um lembrete contra os paulistas, porque tem sempre essa ideia de uma revolução que quer constitucionalizar versus outros que não querem as eleições. A revolução, a inclusão da revolução em julho de 1932. O código foi aprovado em fevereiro de 1932. e em maio de 1932 nós temos um decreto do próprio presidente Vargas fixando as eleições para maio de 1923. Já tinha um calendário eleitoral. Ao mesmo tempo, o próprio Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, como se chamava na época, foi instalado em maio de 1932 e todos os tribunais regionais eleitorais foram instalados também em maio de 1932. E, por fim, durante o conflito paulista, na maioria dos próprios estados, os TRS desenhavam as zonas eleitorais e as varas eleitorais e os ofícios que ficavam incumbidos dos serviços de qualificação e identificação dos eleitores. então esse processo corre de forma paralela, é iniciado antes da revolução e corre de forma paralela durante a própria revolução constitucional. Esse é um ponto importante para mim porque significa que, digamos assim, parte daquela elite que alguns identificam nos tenentes tinha perdido a batalha já anteriormente à inclusão do conflito paulista. Tinha perdido no sentido de que já várias oligarquias e atores políticos pressionavam para uma constitucionalização e, portanto, para a volta às eleições a um governo representativo constituindo-se essencialmente por uma dinâmica que a gente conhece como das relações entre um presidente e um parlamento eleito pelas vias das eleições. Qual é a inovação desse código? Então, aqui, vou falar dos efeitos do próprio Código Eleitoral de 1932. Eu acho que, antecipei antes quando falei que é preeminente para mim identificar dois efeitos principais. De um lado, a relação entre elites e eleições. Então, essas eleições se tornam competitivas. Eu trouxe para vocês uns gráficos. Cientista político, você sabe, não é? Isso é diferente. É difícil para mim. Adoro uns gráficos. Mas só tem gráficos de barra. Então, tranquilo, acho que dá para todo mundo entender. Historiadores agradecem. Eu sei, sei. Acho que é importante fazer esse esforço de apresentação um pouco de dados, de análise, porque também sintetiza uma coleta de informações que eu acho que é importante quando se pensa o Brasil antes de 1945. porque tem poucas pesquisas, pensando no Brasil, tem muitas pesquisas do de caso. Acho que essa ideia da Primeira República, onde é extremamente descentralizada, no caso da Primeira República, do Império, estou falando da Primeira República, é justamente condicionada pela lógica federativa. Quantos trabalhos a gente tem sobre a Primeira República que pensa a República como um todo e que não seja, digamos assim, influenciada pelo pensamento político. Então, poucos, me lembro do trabalho da Claudia Viscardi, centrada sobre a eleição dos presidentes da República, mostrando justamente como, apesar do resultado ser conhecido, tinha uma dinâmica anterior de forte pressão, negociação entre as elites políticas e nada estava certo, nada estava acomodado nos termos de São Paulo versus Minas Gerais. Tinha outras elites regionais disputando o poder e as vagas para ser o presidente ou vice. Então, esse é um ponto importante que também condiciona essas pesquisas sobre os anos 30. Porque aqui, eu acho que é importante dizer, do ponto de vista da dinâmica política, pouco muda. Pouco muda em termos do nível da abrangência da competição política. Se nós pensarmos nas disputas da Primeira República, nós não temos partidos nacionais. Se não, lá no começo, algumas tentativas nos anos 10, mas no pós-32, na primeira eleição de 33, que é a constituinte de 33, não existem partidos nacionais. Cada estado tem os seus partidos políticos. Isso se replica no modelo da Primeira República. E assim, durante as eleições sucessivas, até 37, com o golpe que dá origem ao Estado novo. E talvez isso seja importante para depois a gente pensar um pouco como nasce a democracia de 45. Justamente com a lei Agaminon, que obriga os partidos a se nacionalizarem. Então, aí temos na própria legislação a exigência de ter determinados requisitos, presença em vários estados, etc., para você poder competir. Apesar disso, eu acho que o código tem efeitos substantivos importantes com relação, em primeiro lugar, à participação política. Eu acho que se eu penso, não quero ser conservador, mas se eu penso no eleitor, como indivíduo, eu acho que nada muda. Nada muda em termos de um voto ideológico, nada muda em termos de um voto que a gente chama de pertencimento, aquele voto de bandeira. Nos anos 30, nós não temos um voto ideológico. A grande parte da população ainda vive no campo, 75%, mais ou menos, esse valor, o percentual de pessoas que moram no campo. Mais do que isso, olhando para as regras, o código eleitoral inova, por exemplo, se vocês pensam no alistamento ex-oficio, feita pelos chefes das repartições públicas. Mas isso, acho que se deu muita ênfase ao alistamento ex-oficio, porque, no fundo, ele conta, essencialmente nas cidades, não nas demais áreas do Brasil, mundo adentro. E, sobretudo, tem um aspecto do código, por isso que é importante olhar as regras, que aumenta os custos para o eleitor participar, que é a fotografia. Na época, você tirava o título eleitoral, você tinha que ter fotografia. e imaginem vocês quem podia tirar fotografia na época e onde tinha fotógrafos nas cidades do interior. Esse é um mecanismo importante que sinaliza para um fato. O custo era tão elevado que quem fazia o alistamento eram os próprios partidos políticos. Quem organizava o alistamento inteiro eram os próprios partidos políticos. os candidatos, obviamente, com as próprias máquinas que organizavam e faziam os eleitores. Dentro, obviamente, de uma lógica da negociação constante. Não estou absolutamente afirmando que isso não acontecia. Eu acho que os termos claros para mim, quando se pensa na relação entre político e eleitor, é justamente aquele da diferença. A ideia de que exista uma certa independência do próprio eleitor durante esse jogo que acontece nas primeiras fases do processo eleitoral, que é justamente aquele do alistamento. o que os efeitos desse processo para mim se observam com dados relativos à participação política. Em 1933, nós não temos um aumento dos eleitores. Aquele 3%, 5% continua em 1933. Aumenta um pouquinho em 1934. mas a grande mudança é a participação política. Quem é listado, vota. 80% em 1933 comparecem às urnas e votam. 75% mais ou menos em 1934. Ou seja, apesar de nós não termos um aumento dos eleitores, nós temos um aumento da participação política. Isso não se deve a mim entender ao voto obrigatório. Isso se deve a o quê? a uma maior capacidade de mobilização por parte dos próprios partidos políticos. As elites agora competem para votos, competem para fazer eleitores. E essa lógica da competição se deve a dois mecanismos presentes no próprio Código Eleitoral. um deles para mim é primordial, é crucial, fundamental, que é a proporcional. Um sistema eleitoral proporcional, ainda que fosse na época quase proporcional, tem um efeito majoritário aí. O sistema foi inventado por Assis Brasil, ninguém entendeu como funcionava, os TRS na época se confundiam. O Tribunal Superior de Justiça Eleitoral mandou recontar os votos em São Paulo, e São Paulo falou, não, negativo, a gente não faz isso. ele se achava diferente. Mas, deu um pau, de fato, o próprio Código foi reformado em 1935. Mas, apesar disso, o que nós observamos é que esse mecanismo do sistema proporcional permite justamente o quê? Dar credibilidade é o sucesso das oposições. Essa grande mudança a respeito da Primeira República do ponto de vista da participação política e do ponto de vista também das eleições, do conflito político, da competição política. Tem quem, cientista político geralmente faz isso, o que é a democracia? Eles gostam de definir o que é a democracia. e a gente não apenas debate, mas não se xinga o outro, não é só dar mais. É uma definição de democracia justamente aquela onde a democracia é definida pelo fato de que o governo reconhece a própria derrota e os opositores têm chances reais de ganhar, ainda que de repente perca. E é interessante se, Jacqueline, se mostra alguns dados aí, não sei se dá para ver, eu trouxe aqui uns três gráficos, nada muito comprometido em gráficos de barra. no eixo horizontal, nós temos os estados. E esse gráfico ilustra o número de partidos políticos competindo na Primeira República e na Era Vargas até 37, nas eleições de 33, desculpe, só na eleição de 33. as barras em preto mostram a média de 11 eleições durante a Primeira República em cada estado. A outra barra pontilhada mostra o número de partidos competindo na eleição de 33. Olhem como em todos os estados, ainda, obviamente, com muitas variações que a gente deveria explicar, que não se explicar, porque isso é difícil fazer a... estudar a Primeira República e a Era Vargas e o desafio é esse, você tem que conhecer a história de todos os estados. Mas é importante lembrar, isso mostra claramente que houve um aumento abrupto de competidores. Quem são eles também a gente não sabe, não sei. Tem várias cores políticas e, em 1933, mais de 100 partidos concorrem às eleições, por além dos avulsos. no próximo gráfico, esse som é o percentual de cadeiras obtidas pelo primeiro pelos partidos por suas votações. O gráfico da esquerda é a eleição de 33, o gráfico da direita é a eleição de 34. O que eu queria mostrar para vocês é que, em pouquíssimos estados, tem um partido que ganha e eleva todas as cadeiras, que esse era o padrão da primeira república, onde tinha um ganhador. Em 1933, nós temos cinco estados onde isso acontece. Nos demais, nós temos dois partidos políticos, pelo menos. Olha o efeito da proporcionamento. Isso significa, olhando de outro ângulo, o que? O que era o governo na época? O partido do interventor. Então, isso significa que os interventores perderam. conseguiram a maioria em alguns estados, mas não conseguiram todas as cadeiras. E, em alguns estados, tem mais de dois partidos políticos. Obviamente, aí é o caso do Rio de Janeiro, que sempre foi um caos na Primeira República também. Fluminense. isso, Fluminense, mas também do Distrito Federal. Não estou encontrando aí. Está aí perdido. No próximo gráfico, por fim, eu queria mostrar para vocês quais são as cadeiras ocupadas pelos partidos dos interventores. Então, em alguns estados, o interventor, o partido do interventor ganha todas as cadeiras, mas são poucos. nos demais, ele divide. Ou alguém, outro partido. Um partido que não era em oposição ao governo Vargas, mas era em oposição ao governo estadual, ou seja, ao próprio interventor. Pouquíssimos partidos na época se opunham à Revolução de 30. mas também da parte esquerda aqui, Rio de Janeiro, Acre, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul e Ceará, o partido do interventor ou concorre e perde ou até não concorre porque não consegue se organizar, que é o caso do Rio de Janeiro. Bandeira branca. Desculpa, mas eu não vou organizar um partido político aqui. O caso mais conhecido, Ceará, a LEC, a Liga Eleitoral Católica, derrota o partido do interventor. Então, acho que, concluindo, é justamente nesse momento que os anos 30 que nós podemos observar os primórdios de uma eleição competitiva que alguns caracterizam como depois para qualificar o regime de 45, 64 como democrático. eu, assim, por além dessas reflexões ainda parciais, no fundo, isso é um projeto de pesquisa ainda em andamento, eu gostaria de concluir nesses teatros. Eu acho que é importante, sobretudo, lembrar uma coisa, eu falo sempre isso para os cientistas políticos, menos para os historiadores. Para o cientista político, acho que é importante pensar o Brasil e o que vem antes de 45. Então, se você conversar com um cientista político, ele só fala de pós-88 e olha lá 45, 64, não é verdade? Não é por acaso que eu estou aqui sozinho com vocês, eu converso com as paredes ou com os historiadores. Falta um investimento na ciência política de fato com o nosso passado. Essa é uma característica, infelizmente, também na ciência política em geral. Em outros países também é muito difícil você ver cientistas políticos que voltam no tema. A segunda reflexão para os historiadores é que é um incentivo a sair do caso, sair do detalhe para pensar conceito, para pensar problemas, para pensar perguntas. E aqui, em pauta, para mim, uma grande pergunta é qual é, de fato, a grande mudança respeito à Primeira República em termos de como evolui o governo representativo. Precisamos de respostas mais abrangentes, mais gerais e, portanto, de sair do estudo de caso. Isso é um esforço que, às vezes, o cientista político vai muito além do que ele fez como pesquisa. Por isso que é fundamental para mim pensar essa época e a pesquisa como um todo a partir de uma reflexão interdisciplinar. Feliz de estar aqui com vocês justamente por isso. Obrigado. Obrigado, professor Paolo. Agora a gente abre para a participação do público. Eu não sei se, Jaqueline, você me orienta, as pessoas fazem perguntas no microfone, porque está sendo gravado. Então, ótimo. Então, temos aqui os microfones, as inscrições estão abertas. A minha pergunta é para Marli, eu queria saber sobre a política do café com leite. Eu sempre fui ensinado, eu sempre tive a impressão de que, principalmente fui ensinado na escola, principalmente, de que a política do café com leite envolvia uma aliança entre as elites de São Paulo e de Minas, envolvendo uma certa alternância combinada entre presidentes de São Paulo e de Minas. E você explicou muito bem que existia um conflito entre os interesses das duas. e eu queria saber se existe algum fundo de verdade nessa alternância combinada e se não existe, principalmente, de onde veio essa ideia? Como ela foi construída de um jeito tão consolidado da política do café com leite? Quem construiu? De onde partiu isso? Como você explicou, do coronelismo mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada de questões e aí a palavra volta à mesa para responder e fazer comentários que achar pertinente. Então, se tiver mais alguém... Boa tarde, obrigada. Queria primeiro agradecer a fala dos três, que foram incríveis, todas as velas. E eu queria fazer uma pergunta que me foi suscitada pela fala do Paulo, mas, de repente, Marli ou Miriam também gostariam de acrescentar alguma coisa. Em relação à participação dos tenentes na feitura do Código de 32, eu não entendi bem se a demanda deles foi relacionada à proporcionalidade ou à representação classista ou de ambas. Eu trabalhei com o arquivo do Juárez Tavra no CPDOC e tem muita carta, muita informação dele negociando formação de partido para as eleições desse período e ele mostrou ali o caso do Ceará que perdeu parte dessas cadeiras e como que a agenda clientista parece com a Revolução de 32 ou mesmo antes, como você comentou, e após essas eleições ter perdido força nesse projeto maior do governo Vargas. Então, se vocês pudessem comentar um pouco em relação a essa agenda, a relação de uma suposta agenda social-tenentista com essa participação política e a competição entre partidos, será que essa agenda foi, ao contrário de Fortalecido, foi enfraquecida por conta dessa disputa política eleitoral? Não sei se ficou clara a pergunta. Bem, eu sou suspeita, não vou conseguir deixar passar a oportunidade de fazer uma questão, eu queria fazer uma questão única, na verdade, para a mesa a partir das excelentes exposições que surgiram, porque já apareceu na fala dos três possíveis agendas de pesquisa, acho que aproveitando a presença, inclusive, dos nossos alunos, os jovens estudantes que podem, em vez de si, uma oportunidade de navegar, inclusive, pelo nosso próprio CEPEDOC, para revisitar as origens do governo representativo no Brasil, eu gostaria de ouvir tanto a professora Miriam, quanto a professora Mayli e o professor Paulo sobre temas que eles ainda acreditam que sejam importantes de resgatar, o que os jovens estudantes, os jovens pesquisadores poderiam retomar investir mais para revisitar Império, Primeira República e Aravaga. E só reagindo a alguns comentários, professora Miriam, em particular, não te parece injusto a má fama que a Primeira República recebe quando se trata de reformas eleitorais? Volto e meio, tenho a sensação de que a gente encontra na literatura uma série de críticas como se na Primeira República tivesse ocorrido uma série de reformas eleitorais, enquanto me parece que o Império implementou várias reformas eleitorais, muito mais do que a Primeira República, não sei se a sua impressão é a mesma. Mayli, ouvindo a sua fala, meu correio, tem um livro que foi publicado recentemente pelo Senado Federal, nem tão recente assim, 2006, 2007, de um diplomata chamado Ernst Jan Bloch, que me causou muito interesse na época, porque ele alegava que quando ele veio para o Brasil durante a Primeira República acompanhar a nossa experiência presidencialista, ele decidiu escrever um livro em que ele chamou Sua Majestade o Presidente do Brasil. Eu acho incrível a sua fala de chamar a atenção para o fato de que a gente esquece a importância e a força do presidencialismo na Primeira República e esse é um livro bastante esquecido, é a memória de um diplomata que veio para o Brasil, sua fala me suscitou isso. E, professor Paulo, também não posso perder a oportunidade de fazer só uma reação ao seu comentário. Uma cutucada nos juristas, né? Recentemente fui convidada para um evento da área do direito para discutir a Revolução Constitucionalista de 1932 e fui tentar fazer a nossa meia-culpa, né? Olha, a Revolução Constitucionalista não foi determinante para a fixação do calendário eleitoral das eleições constituintes de 1933. Eu gostaria de te ouvir mais sobre como você responderia aos nossos colegas, porque eu fui massacrada, né? Eu trouxe uma série de evidências, né? Exatamente como surgiu na sua fala, acho que a data das eleições foi fixada com bastante antecedência, os tribunais eleitorais foram organizados com antecedência, quer dizer, nem tanto, foi um pouco adiado, mas, enfim. E houve muita resistência, inclusive, pelo ambiente que estava muito fixado à letra da lei, né? e em um evento comemorativo da Revolução Constitucionalista eu também me senti falando para as paredes. Foi difícil, se eu puder aprender contigo novos argumentos para usar, eu gostaria de te ouvir. Mais alguém, gente? Nós temos, na verdade, mais 15 minutos, então, acho que a gente poderia... Não é isso, Jaqueline? Se tiver mais alguém, então, vai ser a última rodada, na verdade. Assim, resta um tempo razoável para que os palestrantes possam responder. Mais alguém quer aproveitar? Vou te fazer uma última para a professora Miriam. Eu achei interessantíssima essa consequência, possivelmente uma consequência não prevista pelas elites do regime representativo, que foi essa disseminação dos valores liberais, dos valores do próprio regime representativo entre as camadas populares. Queria te pedir para falar um pouco mais sobre isso e, sobretudo, como é que a gente consegue aferir implicamente essa incorporação desses valores. Se você puder falar um pouco sobre isso, acho que seria interessante. Então, se não tem mesmo mais nenhuma pergunta, eu quero propor que a gente volte para a mesa seguindo a mesma ordem inicial, então, professora Miriam, depois professora Marli, depois professor Paulo, com cinco minutos para cada um. Pode ser assim? Então, sou eu, não é? Isso. Bom, acho que a pergunta mais difícil é a primeira pergunta que a Jacqueline fez. as possíveis agendas de pesquisa. É difícil, me parece difícil, assim, acho que é tanta coisa, porque eu, acho que o que teve de comum aqui nas três falas é justamente a ideia de que o conhecimento se produz pelo questionamento, pelo questionamento do que está dado como conhecimento. Então, eu acho que as agendas de pesquisa, elas devem ser agendas de pesquisa que abram novas formas de compreensão. no caso do Império, eu falei das reformas eleitorais, mas acho que, por exemplo, há poucos estudos sobre a prática das eleições. No Império, como sempre foi dado, é o clientelismo, é a vontade do proprietário, e é uma pesquisa difícil, com documentação difícil, então, eu acho que essa é uma agenda importante, analisar as eleições, superando essa visão reducionista, eu diria, analisar as eleições do ponto de vista da forma como elas, de fato, ocorriam no século XIX, e, eventualmente, articulando, acho que, como o Paulo falou, regras e práticas que dialogam, e, para aqueles que estudam o Império em geral, esse diálogo não é considerado. Acho também que ainda falta muita pesquisa sobre o papel do parlamento. Eu tenho visto novas pesquisas muito interessantes que analisam o parlamento a partir de diferentes temas, formulação da política externa, formulação da política monetária, enfim, ter uma compreensão sobre a história do parlamento brasileiro e o papel do parlamento brasileiro passa, ao meu ver, por estudar esse parlamento atuando em diferentes áreas, circulando, ou melhor, com um processo decisório que circula entre as diversas instâncias. Entender a circulação desse processo decisório que passa pelo parlamento, passa pelo ministério, passa pelo conselho do Estado e passa pelo imperador. Qual é o papel de cada um, qual é o peso de cada um, no sentido de nuançar um pouco o peso do Dom Pedro e entender melhor este processo decisório? Vou ficar por aqui para não me estender mais. A questão das reformas eleitorais no Império, sim, exatamente por essa ideia de que era tudo meio uma farsa, as reformas eleitorais sempre foram pensadas como uma farsa, ou seja, eles estão lá discutindo reforma eleitoral porque eles não têm muito mais o que fazer na vida, é o ócio do fazendeiro, a escravocrata, está lá no Rio de Janeiro, passeando, vamos discutir reformas eleitorais. O meu ponto de partida da pesquisa é mais ou menos esse, porque não é possível que esses caras se discutam com a veemência e o empenho que eles discutem para matar o tempo. Então, o que eu defendo é que sim, as reformas eleitorais no Império foram fundamentais, tanto que elas nos permitem entender o debate político, como eu falei, as diferentes concepções de desenho da monarquia, de desenho do governo representativo. Então, essas diferentes concepções aparecem nos debates sobre as reformas. As reformas têm impacto, não impacto no sentido de acabar com a fraude, no sentido de acabar com a violência, mas tem impacto, por exemplo, no tipo de representante que se elege. Uma coisa é a eleição por voto distrital, outra coisa é a eleição por voto majoritário por chapa, que era a prática antes do voto distrital. Depois, uma tentativa muito tímida, muito besta, na verdade, de voto proporcional, que é a lei de 1875, que hoje a gente não consideraria voto proporcional, mas o debate que resultou na lei de 1875 foi o debate entre voto proporcional e voto distrital como diferentes formas de garantir competitividade e representação da minoria partidária. Então, essas reformas literais são, sim, importantes para se pensar a própria dinâmica desse regime e a dinâmica do governo representativo brasileiro nesse período. E, por último, a consequência não prevista pelas elites. Eu não sei se eu diria não prevista, mas eu diria que a magnitude não foi prevista. Disseminar esses princípios liberais é uma forma de cooptar essa população, no certo sentido. Olha, você é um sujeito portador de direitos. A ideia de direitos e de cidadania é disseminada para convencer aquele indivíduo pobre, sujeito à violência, etc., de que ele é um cidadão, um sujeito portador de direitos e que, portanto, ele não tem do que reclamar. Então, de um lado tem uma disseminação, de outro, eu acho que não está previsto a forma como essa população se apropria dessas ideias. essa é a questão fundamental. Essa população se apropria dessas ideias tendo muito claro quais são os seus problemas, quais são as suas demandas e como essas ideias podem ser utilizadas para atender essas demandas e resolver determinados problemas. Aí era um efeito não desejável por parte da elite. Como aferir empiricamente, vou voltar para a pergunta da Jaqueline. É uma agenda de pesquisa. O que nós temos hoje em termos de trabalhos que avaliam isso empiricamente são principalmente trabalhadores e historiadores que analisaram as revoltas populares do século XIX. Aí aparece muito claramente nos discursos das lideranças, nos escritos das lideranças, como que essa população se apropriou dessas ideias, inclusive para justificar revoltas armadas. mas eu acho que ainda é um campo realmente em aberto para análise. Obrigada. Obrigado, professora Miriam. Professora Mali. Não posso me furtar como carioca. A gente vem paulista e a gente vê um sentimento. Olha que a gente não tem. Mentira. A gente tem. A gente já chamou a revolução constitucionalista, eu já chamei de guerra civil. e botei um ponto final nessa história. E a gente fica muito surpresa com o feriado de 9 de julho. Eu sempre me pergunto por que manter esse feriado que tem, que tem uma, que remete a um conflito que geralmente a gente, o Brasil, como se pensa, a maioria pensa de não conflito, principalmente não conflito entre as unidades da federação. Getúlio queimou as bandeiras, enfim. Eu só fiz isso só para espetar, para dar um pouco de... Agora, a pergunta que você me fez. Uma coisa, eu acho que a gente tem que ter atenção para não confundir que é infalível o ajuste político de previsível. Eu acho que a aposta toda que a Primeira República faz, e não só a Primeira República, não é só característica da Primeira República, talvez a Primeira República tivesse mais instrumentos para que a previsibilidade das sucessões posteriores fosse realmente cumprida, talvez a Primeira República tivesse mais meios, depois com a chamada democracia de massas, o eleitorado de massa, fica muito mais difícil, embora eu acho que as elites políticas continuam apostando numa previsibilidade. Eu só lembro do Sérgio Mota, que foi ministro do Fernando Henrique, de ser 20 anos de governo do PSDB. É uma previsibilidade, ou mesmo o Lula e o PT também foi uma aposta na previsibilidade. Só que os instrumentos atuais, dado o tamanho do eleitorado, a diversidade do eleitorado, fica mais difícil. Na Primeira República, você podia, de certa maneira, ter nas suas mãos, nas mãos de uma certa elite, ou as sucessões. E aí eu volto para a questão que o Paulo levantou, dos partidos, que a gente também costuma ignorar. Quer dizer, o PRP e o PRM eram os dois maiores partidos da Primeira República. Portanto, eram aqueles que tinham, que a gente chama no jargão, de capilaridade, ou seja, de conseguir agregar aqueles instrumentos que eles tinham. Mas havia momentos em que isso não ocorreu, como, por exemplo, há na sucessão de Epitácio para Martur Bernardes. Você tem toda uma campanha em 1922 que vai ser contestada, que vai ser, você vai ter denúncia de fraude eleitoral exposta. então, eu acho que, no caso da Primeira República, a gente talvez olhe com um certo olhar já dizendo, está vendo, já está tudo programado para ser assim, assim. Previsibilidade, sem dúvida nenhuma. Porém, a execução dessa previsibilidade depende dos instrumentos que você tem para acionar. Eu esqueci de falar, e vou terminar, você tinha um mecanismo que era muito usado, que era o mecanismo da degola. Ou seja, os deputados, os parlamentares eram eleitos, mas os seus mandatos tinham que ser referendados por uma comissão de verificação de poderes. Então, era um instrumento muito ágil, a pessoa era eleita, como, por exemplo, Maurício de Lacerda, o pai do Carlos Lacerda, coitado, todo ano ele era eleito, mas ele esbarrava na comissão de verificação de poderes, e ele perdia o mandato. Então, isso é uma coisa. Outra coisa que eu queria, no caso, voltando para o DF, é o seguinte, o Distrito Federal, Paulo, na primeira década de 1930, o prefeito eleito, vamos dizer assim, era do Partido Autonomista. Ou seja, no caso do DF, você tem uma questão que supera em muito as pautas dos partidos, vamos dizer, de São Paulo, de Minas, porque o DF tinha a questão do DF se poder eleger, da capital poder eleger. Então, é um elemento que dá uma certa especificidade à política do Rio de Janeiro. Essa é uma pergunta que eu tenho para você, Paulo, que eu gostaria de fazer. Você não acha, estou fazendo bagunça tudo aqui, desculpe, Marcos, você não acha que, por exemplo, nos partidos da primeira, principalmente na primeira metade da década de 1930, você tem uma competição, não há uma competição com o movimento comunista, ANL, e o movimento fascista na competição pela participação política, não eleitoral, mas na participação política não haveria um envolvimento, um encanto por essa radicalização, para usar o termo batido aqui, polarização, então não aguento ouvir. É só uma questão, porque você está pedindo para a gente sugerir pauta. Acho que é uma coisa interessante, a competição de movimentos com os partidos políticos e o processo eleitoral, o código eleitoral, que são formas de participação política que não encontram, talvez, entendimento, recepção nos partidos tradicionais. Acabou. Bom, em cinco minutos, não sei, mas, assim, começo pela pergunta sobre a representação classista. salvo engano, essa questão não foi muito discutida pelos três juristas, enfim, especialistas que debateram o código. Aqui é o mundo das interpretações, porque muito depende das fontes, e, infelizmente, nós não temos acesso às fontes dos três autores, e a nossa fonte principal para entender a dinâmica da elaboração do código são os jornais da época. E, para mim, ficou bastante claro que, querendo ou não querendo, os três deixam de fora essa questão. Não quer dizer que elas fiquem deslocadas para o latão, para a lata do lixo, mas fica na mesa do tipo, esse é o assunto de vocês. Por isso que não entram no código, eles estão muito mais preocupados com, de um lado, a construção de arcabouço que permitisse fazer o alistamento eleitoral, porque ele tinha que ser feito do zero a respeito da Primeira República, e com a criação de instituições eleitorais. Então, por exemplo, não falei, mas é algo trivial, quando se pensa no Código Eleitoral de 1932, que é a justiça eleitoral. Então, ela nasce, foi criada naquela época justamente pensada a partir de modelos já existentes em outros países latino-americanos, no caso do Uruguai. Então, esse é um ponto importante. Então, ela entra depois, porque era uma pauta que vinha, digamos assim, lateral, mas defendida por alguns movimentos, entre os quais os próprios talentistas que batem na porta do Vargas, não dá para deixar de fora do Código isso. Então, ela entra aos 45 do segundo tempo. A segunda questão da revolução constitucionalista, eu acho que, concordo, não é revolução, não é guerra civil, ainda que concentrada em São Paulo, basicamente, mas, de fato, como mostra a tese do Raimundo, como se chama? Isso, Lopes, do Cepedoc, orientado da Ángela de Castro Gomes, você tem uma participação de todos os estados que enviam, acho que, salvo engano, apenas Mato Grosso que não enviam, tropas para combater o conflito paulista. É uma verdadeira guerra civil que, para mim, tem pouco a ver com constitucionalização, tem muito mais a ver com o poder de São Paulo no pós-revolução. Sim. Então, acho que a questão ainda preeminente é a questão federativa. Quantos estados estão perdendo após a revolução? Então, aí eu levanto dos paulistas que vai nesse sentido, essa é a minha resposta. É que não estou muito preocupado em entrar nesse tipo de seara que acho que é muito mais para o historiador do que propriamente cientista político. Aí, a questão da Marli é da Jaqueline com relação à agenda de pesquisa. Acho que agendas têm um monte aqui. concordo, por exemplo, com a Miriam, quando ela fala da necessidade de entender o funcionamento do próprio parlamento. No caso, na Primeira República, a gente não tem nada. Qual é o trabalho que tem sobre o Congresso Nacional ou o Senado, a Câmara dos Deputados na Primeira República? Sua coisa tem nada. Por que ele existe? A resposta clássica que as pessoas dão é por que é importante para fazer carreira política? Porra, até aí? Só? Então, faltam trabalhos que nos digam, por exemplo, como é que se dá a relação entre o executivo e o legislativo. Não podemos pensar que tudo estava definido pela política dos governadores. Absolutamente. Só dar uma olhada nos anais que estão disponíveis de graça online. A gente vê rachas, disputas, bancadas estaduais que supostamente tinham que manter um voto unânime, coeso, que racham. Então, qual é a razão disso? Então, um conjunto de perguntas que não são respondidas e a gente, como pesquisador, deveríamos, somos obrigados a investir nisso. Mas, uma segunda agenda de pesquisa, para mim, que é importante para mim, eu gosto muito, que é da fraude. O que é fraude? Eu gosto de pensar a fraude como competição política. Porque tem eleições fraudulentas. Porque os caras se matam, porque os caras fazem alistamento, porque brigam para fazer as mesas eleitorais que, na época, eram eleitas. Porque, evidentemente, tem disputa política. Eu faço as mesas porque quero deixar a oposição de fora. Eu pretendo, eu busco manter o controle sobre a comissão de alistamento, assim, a oposição não faz nos eleitores. Esse meu entendimento sobre a fraude é importante porque, justamente, dá valor à ideia de competição política na Primeira República. Então, se compete mais pelo controle da burocracia eleitoral, vamos chamá-la assim, alistamento, mesas eleitorais, contagem dos votos, e menos pelos eleitores. Esse é um ponto crucial que, para mim, significa deslocar o foco do leal, ao qual se deu muita importância, para a questão da lógica político-partidária. Porque quem faz o controle das mesas da comissão de alistamento não são os coronéis, são os partidos políticos locais. Quem vai escrever, fazer essa pesquisa, de repente, vai escrever um novo livro, Partidos Políticos em Chada e Voto. Mas, se vocês pensarem o livro do leal, o partido político não é central. Ele é completamente ausente da obra. Então, tem uma relação entre governador ou presidente do Estado, me chamar na época, e coronéis que não se explica por si só. O elo, para mim, são os partidos políticos, como instituições que permitem manter a coesão entre os coronéis, que permite, sobretudo, resolver problemas de ação coletiva entre pessoas que querem, por exemplo, acender a política. Quem são os candidatos? Quem é o candidato para ser deputado estadual, para senador estadual? Tinha na época, em alguns estados, senado estadual. Quem quer ser deputado federal? Quem decide é o partido, não é o coronel. Então, várias cartas, tem testemunhos disso nos jornais, por exemplo, mostram que havia convenções partidárias com políticos de carreira local para se definir, inclusive, por meio de regras escritas em estatutos, quem seriam os futuros candidatos. Essa é uma lógica que me desloca da política local, clientelismo, coronelismo, para uma política centrada na instituição partido político. Então, essa é uma agenda, para mim, muito importante, que, obviamente, se liga aos anos 30. Chega o Código Eleitoral, inventam a Justiça Eleitoral, supostamente, acaba o domínio dos partidos sobre a burocracia eleitoral. Será que é isso? Porque, se vocês entrarem em um site do TSE, dos terrestres, a história está bonitinha. Essa história de criança. Chega a Justiça Eleitoral e inventou um novo mundo. Não temos estudos sobre como, de fato, a Justiça Eleitoral trabalhou, funcionou naquela época. A gente sabe que, em suas instituições, novas regras, sabe que as coisas não mudam de um dia para o outro. Então, essas práticas eleitorais, para mim, são importantes quando se pensa na criação de novas instituições. nessa agenda para pensar um pouco o fim da competição. Eu digo, o fim da competição pela burocracia eleitoral e o começo da competição pelos eleitores. Quando o partido perde controle do alistamento, das mesas eleitorais, como é que ele vence? Se não, fazendo eleitores. Eu acho que, justamente nessa época, a partir dos anos 30, o eleitor se torna uma peça crucial que todo mundo, todos os candidatos dos partidos começam a olhar. O que é mais difícil. Exatamente. E, com a questão dos partidos, a pergunta, Marlene, que você fez, eu acho que, no começo, essa radicalização não está evidente. A eleição de 1933 é uma eleição, para mim, entre várias forças políticas, com visões diferentes do mundo, isso é importante dizer, inclusive radicais. Estou analisando os programas dos partidos políticos dessa época, por exemplo, que me dão pistas nesse sentido, mas não estou enxergando neles nenhuma lógica radical. O integralismo chega depois. E compete depois. E mobiliza depois. A partir dos anos 1934, e sobretudo 1935, que nós temos esse panorama muito mais radical. Então, isso é algo interessante também, porque justamente contrapõe o nascimento do governo representativo nos anos 1930, dentro de uma lógica competitiva clássica, normal, em partidos que competem por valores, ideias diferentes, para uma lógica muito mais radicalizada, que chega a assustar o Vargas nos seus diários, enfim, tudo mais, quando se pensa em uma contraposição entre integralistas e comunistas também. Então, acho que é isso. Muito bem. Então, agradeço a Miriam, ao Paulo, à Mali, especialmente ao público, e convido a todas e a todos para a mesa da tarde, segunda mesa, que começará às 15 horas. Então, até lá. Aplausos. Obrigado.